galera testado e aprovado dia maravilhoso vou visitar nosso amigo francês sanfoneiro ver como é que ele tá ele gosta quando eu vou visitar ele bora lá bora fazer a resenha cara olha porque eu digo que o dia tá maravilhoso olha que linda montanha ali na frente olha lindo demais galera outra montanha zona lá na frente olha que flor linda cara meu Deus do céu nosso inverno tá bonito tá lindo demais tá abençoado a gente pensa que é o fim do inverno quando pensa que não tá começando é agora parece hoje foi que choveu ó o milho do seu tião aí ó tá aparecendo a entrada da casa do cara lambida aqui também ó olha que cenário lindo cara lá vem ciririnha recepcionar tudo bom ciririnha tudo bom ciririnha tudo bom ciririnha tudo bom ciririnha você tá brilhinha minha presença você tá brilhinha tá vixi Maria você tá doido tá aí ciririnha deixa eu botar a moto aqui deixa é você tá brilhinha com a minha presença tá caminha pro mato já fez seu muro fiz eu não fiz sai ciririnha tá bom deixa de estripulinha deixa pode deixar é chuva né caminha pro mato vai disso é chuva né é chuva meu filho tá bom tudo bom tudo bom ô meu filho sim eu vim fazer uma visita pra você eu vim visita Alano tu quer o violão já estou com meu violão como levou cadê o violão Alano como levou vamos cobrar de Israel ô Israel cadê o meu violão tá lá o meu violão tá lá o meu violão tá lá quase cai ciririnha negão meu violão tá lá deixa eu me descer pra conversar o meu violão tá lá o meu violão tá lá o Israel quase cai oi ciririnha sai ciririnha você tá doido meu violão tá lá meu violão tá lá meu violão tá lá meu violão tá lá eu vou dizer um negócio pra tu cadê o violão que o levou tá lá já é sério oi foi e agora tá lá o violão tá lá tá lá o violão sai sai vai ciririnha o violão tá lá o violão tá lá tá ou não tá tudo bom caiu as folhas tudo o violão tá lá o violão tá lá tá lá e soa agora vai ficar bonito cadê meu violão vai trazer terça-feira o violão vai trazer vai trazer o violão vai trazer o violão vai trazer o violão o violão tá lá pra ir buscar vai buscar quando vai trazer o violão 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 trocado, tia. Nós foi, aí nós foi buscar o violão, rapaz. Quando chega no salário de noite, aí o cabelo fechou o comércio lá. A gente deu pra trazer. Ele mora ali, é? Morar ali, é em Beto. E vai trazer o violão? Na casa de Beto. Amanhã tu traz ele. Amanhã eu vou trabalhar na casa de Alain. Ô, Mofi. Oi. Tem como você arrumar uns cambutinhas pra nós? Eu não tenho milhão, sai. Eu vou dar uma roça sem ter, eu não posso ter milhão. O bicho é certo, esse caso é certo. O bicho é bandão. Ô, Tião. Tem mimaduro, Tião? Dá pra nós tirar umas 10 cambutas? Ó, Isaio. Hoje nós tem o terço, sabe? Toda terça-feira nós tem o terço em família. Aí as contas, nós é ao menos umas 10 espiguinhas. Olha que beleza, bicho. Cé, já deram um catazinho. Olha. Que ano rico é esse, Tião? Meu Deus do céu. Não é bom de lavoura, mas também... Espia, que ano maravilhoso. Que cena linda. Meu Deus do céu. O mato tá maior do que a lavoura. É muita chuva. No tempo normal era pra estar bem baixinho, o mato já secando, né? Está diferente esse ano. Esse ano foi bênção sem dó mesmo. Vamos procurar umas coisinhas, hoje vai ser as contas. A fomeação vai ficar bestinha. É, ó que beleza. Ô, meu filho. Oi? Você vai ajudar nós a tirar umas cabotas? Vai fazer com pão, olha. Não, rapaz. Não, não. Não tem mil, não. Não tem mil, não, né? Não. Esse cara... Cadê a safona? Ele já futucou a safona, tia. Tia. É? Não futucou a safona. Futucou a safona? Não. Dá seu celular. Francisco. Francisco, Francisco. Francisco. Ele queria mexer nela? É, pra socorro. É, pra socorro. Ele queria o quê? Ai, socorro. Agora está. Espera aí. Você está querendo tirar o parafuso. Mas não vou tirar, não. Está querendo tirar o parafuso. Ele fica quieto quando ela começa a fazer, fica quietinho. Se ele mexer, se ele tirar o parafuso, pode me dizer. Eu pego essa safona em verde, né? Eu pego essa safona em verde. Fica sem nada? Você fica sem nada. Aí não fala mais velha. Não, não fala mais velha. A cara lisa, Francisco, tem a cara lisa. Eu vou pegado mesmo, Francisco, não é não? Não, você tem a cara lisa. Deixa ele futucar nela para ele ver, né? Deixa ele futucar nela para ele ver. Aí não faz mais velha. Aí não faz mais velha. Toca na pedra. Toca na pedra, como é que tem isso? Vou pegado mesmo, esse cara lisa. O meu filho, você vai ajudar? Vou não. Você vai tirar os cambutas? Não, eu não vou não. Por que aquilo não? Eu não estou. Vou fazer com a mulher. Não, rapaz. Toca meu violão lá. Violão. Casei teu violão. Sim. Agora deu bom. Pega para cá, Zé. Vê se não vai escutar. Se não vai escutar. Bora, nós vamos caçar um espiguinho aqui. Vê se desce para o cítico. Tu deixa, tu deixa. Eu quero fazer com a mulher. Tu deixa. Deixa eu fazer com a mulher. Deixa. Eita tempo rico da fera. Filho, agora está tempo rico demais. Pisa. Esse daqui de tudinho, que mais botou broto foi esse, cara. Esse daqui está estufando lindo demais. Esse pé de atemóia. Estufou aqui, estufou aqui, aqui. É aquela terra dos poicos. Aquele adubo dos poicos ali, tia. Eu vou ter que pegar mais um pouquinho dele. Eu vou plantar lá em casa umas coisas. Gote, tia. Está bonito esse mesmo. Vê se. Olha, está saindo os ois em todo canto mesmo, ué. Saindo os ois em todo canto. Esse caba está bonito. Se deu bem, Zé. Se deu bem. Esse aqui se deu bem mesmo. Mas o pé de manga não saiu para o tábio ainda. Foi? Pé de manga. Ele demora, ele demora lá. Pé de manga. Vê se agora demora. Eles são bem atrasados. Pé de manga enxetado. Mas também é porque ele vai botar raiz assim do lado de fora. E daqui é para quem, tia? Depois começa. Não, é só umas dez. Não, mas está bom, ué. Não, é só umas dez, tia. Vai levar dez, tia na mão. Ai, que ignorância. Já é logo para o sapinhão, ué. Tia um é topado, vim salão. Olha. Vai entrar na roça. E ainda bem que o dono está mais nós, né, Alain? Se não, né? Dá para nós fazer um vídeo que nem seu, mané. Só fazendo as bombas e acaba correndo, hein. Mas o dono está mais não, é? No meio da roça, olha. Olha aquela lá. Olha aquela lá. Olha, que eu venho aqui, tia. Olha. A corra está bonita, hein? Eita espiga de mim bonita da fera. Está sadia de longe na brasa, fica. Sadia, tá? Sadiazinha. Onde está primeiro, mano? Aí, quer, Erlã? E quando Erlã ver um vídeo desse aqui, Erlã, teu filho? Erlã, Erlã, vê um vídeozinho desse aqui, fica. Logo ele não vai ver, hein? Eita, Erlã. Olha aí, Erlã. Olha aí, Erlã, a roça do teu pai. Erlã, Lani. Está filé, viu? Erlã, Lani, Clesso. Vixe, mas... Fofurômetro. Deve estar desse tamanho, já. Tá. Logo não cresce, né? Logo não cresce, a vizinha. Ali, ó. Cresce nem que nem fique bananeiro, aí. Acaba entrando dentro da roça de nieve, bonito demais, não é? Vamos, Caté. Tem um monte de piquinha. Tem um piquê boa aqui, aí. É. Só vê a quebradeira. Piquinha, mas é tudo cheia, né? É. É batité, tia, ó. É batité. Olha, batité, que é gás doce, legal. O batité não nega, não. Cuidado nas palmas aí, viu? Você, Erlã. É, eu estou pisando aqui no... Fazer comida e passar, não tem que nem o batité de novo, né? O batité é topado, é docinho. É o original, viu? Show de bola. Olha, galera. A riqueza é você estar numa roça dessa daqui, ó. Olha. Agora aqui é ouro, hein, Israel? E parece que é só tião que está com mimadura aqui, parece, né? Parece que soa. Olha, esse pé de manga aqui ele plantou, tião plantou, mas ele não é enxertado não, sabe? Aí ele vai devagarzinho. Já que ele enxertado ali, ó. Ele já está com mais de ano de plantado. Está com mais de ano de plantado, é, tião? Vai dar uma sombra da fera que a gente é grande também, viu? Não, mas esse já trazou. Ah, não, que nem que ele foi cortado, tião. Oi. Que nem que ele levou um cortinho, sabe? Está vendo aí? Nasceu três brotas aqui, ó. É. Acho que ele foi cortado. Certo, de lá está botando mais broto. Tirar as folhas dele aqui, eu quero ver ele não subir. Eu sei que tem que tirar um desses dois brotos aí. Tirar um guaninho também. Aí ele sobe com mais força. Esse dia ele está lá conversando mais, Francisco. Esse dia ele arrumou agora. Francisco, no tempo frio, ele se alerrou até já da cadeira, mano. Agora é. Ah, ele está só no quentinho ali, debaixo da alpendre. O cara pergunta se ele é besta, ele diz se é besta ou não. Eita calma, topado. É um bichinho que você levanta para tirar uma espiga, tião, hein? Fica para cá, já. Fica para cá. Francisco, que é um bichinho que você levanta para quebrar uma espiga. Olha a galera no meio da roça. Ô, beleza. A galera que pensava que o milho ele nascia dentro da... Essa está boa lá. Dentro do supermercado. Não, é na roça. Olha o tabu aqui, olha. Bem do lado, olha. Não, está boa não. É isso mesmo. Tem que ter agricultura. Aqui é algo negócio. Aqui é algo negócio aí, tião, carfeira aí. Olha, que benção, cara. E o tião vai carfeirar ali, está bom, tião? Já tem umas 10 anos, tem que ter umas 50, mano. E hoje, no frio, nós vamos rezar. Depois de rezar, é só me ir conversar. Está bom, tião? Então, da minha mão aqui já está bom, hein? Está bom, rapaz. Já, rapaz. Se o marido vem para cá, nós fizemos. Ele deu uma churrasseira ali, eu quebrei um bocado de milha aqui. Eu ficava sendo meio que café. Sim. Olha o que grau, olha. Olha, olha. Ximaria, meu filho. Quando eu botar uma foto no grupo, as mulheres vão ficar doidas. Ximaria, arrumaram aonde? Olha. Logo, as mulheres não gostam. Eita, riqueza. Daí, o cara comeu uma carninha, tia. Um assando o milhozinho e aí o filé demais, viu? É uma coisa boa, viu? Né? O milho vai tapeando, vai segurando. Aí, olha. Não, tião, está bom. Está bom. É só passar mesmo. É? E a chuva voltando de novo, olha. Pico da lavoura. Está trancada. Vixe, o marido. Hein? Vai ser a noite mesmo. Vai ser a noite mesmo. Vai. Não, está bom, está bem, tião. Está bom, tião. Uma gente boa demais, hein? Vamos lá, que vai fazer o violão e está aí. Hein? Vai fazer o violão. Essa semana, viu? Vamos ler boi e te deixar em tu outro cara. Já é sério. Pois, nem a senhora não sabe, cara. Pegar o meu violão. Agora que esse violão é bom. Tem um cavalo, olha. Bora nessa, meu amigo. Eu só, deixa acabar o muro. Não. Essa semana termina. Vai lá espiar. Termine, né? Você não está felonho, está aqui. Não está felonho, está aqui. Obrigado aí pelo milho, hein? Obrigado aí pelo milho. Você está com o meu violão, viu? Cobrando violão. Obrigado pelo milho. Obrigado, viu? Obrigado por ter ajudado a tirar também, viu? Tá bom? A família. É? A família. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Hum, você está doido. Tião, obrigado. Olha, acaba até a estada aí. Show de bola. Eu levo numa mão. Se demora, não dá para levar mais um milho. Sim. Sim. Ih, é, Tião. Sim. Bom primeiro. Abraço para toda a galera que curte a gente. Show de bola. Para levar para casa, fazer a felicidade pessoal. Valeu, estamos juntos. Vinho ou não vinho? Vinho ou não vinho? Você quer que eu vim amanhã? Vai estar a serenca do quinto ano feito. Sua serenca está aí, né? Vai botar? Bota ou não bota? E o carro está passando na casa aí? Sim, o carro agora deu boa, né? E o carro está passando na casa, né? É isso mesmo. E o carro está passando na casa. E o carro está passando na casa. Obrigado.